Música Música E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Vamos pela sua garota! Tu que rindo? Não é que apresa menos! Não é? Para ti, para ti, para ti, é o que lhe dá a fé. A praça é só a vida em que te dê, só a vida em que te dê, só a vida em que te dê, só a vida em que te dê. A ti, para ti, é o que lhe dá a fé. A ti, para ti, é a vida em que te dê, só a vida em que te dê, só a vida em que te dê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.